Que bom, tá ganhando a nossa, não vem pra morra não, porra Brincadeira, brincadeira, vamos lá Alô Jânio Alô André, aquela chamada, você consegue? Eu já cheguei Vamos lá, vamos tomar ela pra nós Vamos lá Pessoal, Movimento Samba Novo Só Samba Autoral Vários são vocês apresentados Esse aqui agora, outra metade Levando Belo Marte, Davi da Vila e Jorge T Falou Aline, obrigado aí por estar com a gente Aline Mote, Sandrinha, Rio Zé, Tudurac, Tudurac, Tudurac Cuidado aí por estar acompanhando as nossas pessoas Que eu vou receber suas negócio de lá no mundo O amor, o amor, o amor 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 Amém.